Olá pessoal, nessa vídeo aula nós vamos falar sobre rotação de motor trifásico acícrono. Na verdade nós vamos falar da relação da rotação com a quantidade de polos. Para calcular a quantidade de polos do motor eu preciso conhecer a rotação nominal do motor. Nós sabemos que todo motor trifásico acícrono gira em função do campo eletromagnético, ou seja, o campo girante que aparece no estator quando a gente alimenta ele com a rede trifásica. O campo eletromagnético é responsável para movimentar o rotor do motor. Esse campo girante tem que estar com a diferença entre a rotação do rotor e a rotação dele mesmo. Ou seja, essa diferença a gente chama de escorregamento. Tem que existir essa diferença para poder existir a força ou o impulsionamento do campo em relação ao rotor. Então nós vamos calcular, nós vamos ver qual é a forma para calcular a quantidade de polos de um motor. Considere a placa do motor apresentada aí. A rotação nominal desse motor é 1740 RPM. Essa rotação aí se refere não à rotação do campo girante, mas à rotação do rotor. Vamos utilizar esse valor de rotação para a gente descobrir a quantidade de polos do motor. Então aqui eu tenho a velocidade, 120 que é a constante da forma, e F que é a frequência nominal do motor. No caso a gente vai usar 60 Hz, que é a frequência que nós vamos aplicar. A frequência que está aí na placa desse motor, nós vamos escolher 60 Hz. E a quantidade de polos? Eu tenho já a velocidade e não tenho a quantidade de polos. Já tenho a frequência, porém eu quero descobrir a quantidade de polos desse motor. Vou fazer uma relação da frequência com a rotação e aí eu vou descobrir a quantidade de polos. Essa constante aqui está relacionada ao semiciclo da tensão, ou seja, o que seria o semiciclo? Você tem 60 Hz, então você tem 60 ciclos por segundo. Todo ciclo completo é formado por dois semiciclos. O ciclo positivo da senoide e o ciclo negativo. Então, no caso, se você tem 60 ciclos por segundo, você tem 120 semiciclos. Como a gente fala do motor e se refere a quantidade de polos, todo imã ou toda fonte magnética tem um polo sul e um polo norte. Então, nesse caso, se eu falo de um polo, eu estou falando de duas polaridades, norte e sul. Se eu falo de dois polos, eu estou falando de quatro polaridades. Então, esse 120 aqui se refere ao semiciclo da frequência e também ao par de polo. É daí que dá-se origem a essa constante. Sempre vai se utilizar 120 vezes a frequência. O valor da rotação do nosso motor, que é o que está apresentado aí na placa, é 1740 rpm. 120 é a constante da forma, 60 é a frequência nominal e p é a quantidade de polos que a gente está procurando. Então, nós temos a rotação, 1740 é igual a 120 vezes 67200, dividido por p. Não conheço p, então vou multiplicar o meio pelos extremos para calcular p. Nesse caso aqui eu tenho 1740 vezes p e 7200 vezes 1, vai dar 7200. 1740p é igual a 7200. Logo, p vai ser igual a 7200 dividido por 1740, que é a velocidade nominal aí apresentada na placa do motor em questão. A quantidade de polos vai ser de 7200 dividido por 1740. Logo, a quantidade de polos do motor é 4,2. Não existe polos com uma fração, ou seja, você tem 4 polos, então não tem condições de você ter 4,2 polos. Na verdade, essa diferença aqui deu porque a gente está falando da rotação do rotor. Esse resultado aqui é a relação do campo girante, que seria a velocidade do campo girante, com a frequência e a constante da forma. Nesse caso aqui eu não encontrei a quantidade de polos relacionada à velocidade real, que seria a velocidade do campo girante. Eu encontrei a quantidade de polos relacionada à velocidade do eixo do motor. Nesse caso, eu vou considerar que a quantidade de polos do motor é 4 polos, porque não existe um polo fracionado. 4 polos mais 0,2 polos não existe. Então, eu sei que esse motor aqui é 4 polos. Então, 1740 RPM, o motor de 1740 RPM tem 4 polos. Logo, se eu quiser saber a rotação do campo girante, é simples. Eu vou esquecer essa fração aqui e vou fazer o seguinte. Na verdade, eu vou dividir 7200 RPM por 4. Eu vou ter exatamente 1800 RPM. Então, a velocidade do campo girante desse motor é 1800 RPM. E corresponde exatamente a 4 polos. Então, a velocidade do campo girante é 1800 RPM. E a velocidade do rotor é 1740 RPM. Então, a diferença da velocidade do motor e a velocidade da ponta do eixo do motor para o campo girante é de mais ou menos 60 RPM. 60 RPM é a diferença entre os 1740 RPM, que é a rotação do eixo do motor, e os 1800 RPM, que correspondem à rotação do campo girante. Os 60 RPM vai dar exatamente 3,3%. Esse 3,3% corresponde a 60 RPM, que é justamente a porcentagem de escorregamento. E é a diferença entre os 1740 e os 1800, que é a rotação do campo girante. Para identificar a rotação de motores, você encontra tabelas. Na verdade, a rotação em RPM em tabelas, geralmente, eles representam a rotação do campo girante, não a rotação propriamente do eixo. O valor de rotação em RPM na placa do motor, ele expressa a velocidade, a rotação do motor, do eixo do motor, não a rotação do campo girante. Essa foi a nossa aula sobre rotação de motores e quantidade de polos. Deixe seu like, não esqueça de fazer seu comentário, se inscrever no canal. Até a próxima aula com o professor Giovanni.